Tudo tranquilo e feliz Um dia normal Eu não vejo porque não sorri A chuva parte O vento empurra o meu cabelo Meu tênis encharcado Mais gosto do que vejo Tudo se vai Às vezes não entendo Tudo se vai Junto do vento Caminhando à noite Mas não tenho medo É só vazio Tudo se vai com o vento Dia de neve Vazio como o tempo Tudo se vai Tem tantas coisas que não entendo Tudo se vai Assim como o vento Mesmo assim Eu não me arrependo Tudo se vai Assim como o vento Mesmo assim Eu não me arrependo Tudo se vai Eu não aguento mais Perdido em pensamentos Às vezes eu só queria Sair desse beco Música 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 Música